A gente vive junto e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar e conhece a dor Consideramos justa toda forma de amor Bem-vindos, senhoras e senhores! CEPAIS Brasil 3! Uh! Oi! Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugada na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bala perdida Você é bem comum Conheço que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa Eu? E só traz o que quer Eu sou o teu homem e você minha mulher E a gente vive junto e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar e conhece a dor Consideramos justa toda forma de amor Oh 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 Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Toda forma de amor Música Se inscreva no canal. Se meus joelhos não doessem mais. Diante de um monte que me traga fé. Que me traga fé. Se por alguns segundos eu observar. E só observar. A esquina só. 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 O livro sem final. Sem final. Sem final. A esquina só. A esquina só. Na superfície de qualquer manhã. A esquina só. 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 Obrigado.